O que você está fazendo? Quem sabe quantos heróis aliens tem dentro dessa coisa? Eu tenho que ver como funciona. Você não devia brincar com essa coisa, Ben. Está arrumando o problema. Fica fria. Eu sei o que eu estou fazendo. Seria uma novidade. Gwen tem razão. Quero que prometa que vai pegar leve com o Omnitrix. Tá bom, vovô. Não fique acordado até tarde. Amanhã é um grande dia. Boa noite. Isso! Aaaaaaah! Aaaaaah! Versão Brasileira Som de Veracruz Estúdios Rio de Janeiro Oh, não. Eu vou me ferrar muito se alguém ver isso. Ben? O que foi isso? O que foi o quê? Que barulho foi esse? Ah, trovão? Não tem nenhuma nuvem no céu. O trovão se livrou delas? Ele aprontou alguma coisa, vovô. Ah, você é tão paranoica. Ela só está tentando me ferrar, vovô. Tudo bem. Já chega. Para vocês dois, é hora de dormir.